Lucas Guedes e Álvaro sempre foram amigos carne e unha, porém de repente a internet percebeu que Lucas e Álvaro pararam de se seguir nas redes sociais. Mas o que diabos teria acontecido? A página Gossip do Dia tentou entrar em contato com o Lucas que não respondeu a mensagem. Aí tentou entrar em contato com Álvaro que respondeu e disse que havia sido bloqueado pelo amigo Lucas e que não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Portanto Álvaro não parou de seguir o Lucas, como ele foi bloqueado o unfollow veio automaticamente. O Lucas como decidiu não se pronunciar, não gostou do fato do Álvaro estar se pronunciando e comentou na postagem. Toma Álvaro e alguns biscoitos, como se o ex-amigo dele estivesse querendo atenção. E aí nós não sabemos o motivo da treta, mas fato é que além de amigos, Lucas e Álvaro já ficaram algumas vezes e o Lucas tinha se apaixonado pelo Álvaro. Recentemente o Álvaro anunciou que estava namorando. Claro que a galera associou que tudo poderia ser uma crise de ciúmes, mas o Lucas decidiu então dar uma breve explicação. Que vontade de sumir! Já tô mal faz um tempo. Tô quieto na minha, tentando ficar bem. Que ódio, mano! Ai gente, que preguiça! Puk pariu! Fiquei bem quieto na minha, só parei de seguir. Páginas vieram atrás de mim e não respondi porque não queria que isso virasse um burburinho. Agora virou que virou porque o outro lá foi se justificar pra sair em página. Pequepe, que preguiça! Tenho disso, mano! Que ódio! E já que o Álvaro tinha aberto o bico pra página Gossip do Dia, o Lucas decidiu responder a mesma página e explicar o que estaria acontecendo. Confiram. Não ia falar, mas já que o Álvaro meteu o louco e disse que não sabe o que aconteceu, a gente brigou sim. Estamos sem se falar faz um tempo já. Ele veio me tirando dos grupos que estávamos. Aconteceram várias coisas que o Álvaro me machucou. Preferi me afastar. Não foi só porque ele está namorando. Envolve muitas coisas. E se ele quiser falar isso ao público, eu falo também, já que ele começou. Ou seja, sabemos que tem uma treta e pelo jeito é treta feia. Mas não sabemos em específico o motivo dessa treta. Tem a especulação que tudo seriam ciúmes, mas claramente que o Lucas não vai dizer que foi por isso. Deve ter algum outro motivo aí. Eu vou continuar acompanhando essa treta e assim que tivermos novas atualizações, trarei aqui pra vocês. Então continuem ligados. Até a próxima e tchau! Tchau!